O meu coração dormido acordou quando te vi e ficou doido, barrido por ti. Desde então a toda hora tenho por ti sonhos sem fim e eu deixei de ser senhora de mim. O primeiro sonho dos sonhos da mão, maradrino de onde quem cisma e suspira, é estrelinha a brilhar que apetece agarrar para ver se é verdade. Mentira Vive dos anseios constantes do lar, com alegres bênçãos na paz do Senhor. Não se pode exprimir, mas apenas sentir, o primeiro sonho dos sonhos de amor. Não pretendo mais que ter pequenina casa pois, onde possamos caber os dois. E se ali como prevemos, formos três alguma vez, mais quentinhos viveremos os três. O primeiro sonho dos sonhos de amor, maradrino de onde quem cisma e suspira, É estrelinha a brilhar que apetece agarrar para ver se é verdade ou mentira. Vive dos anseios constantes do lar, com alegres bênçãos na paz do Senhor. Não se pode exprimir, mas apenas sentir, o primeiro sonho dos sonhos de amor. Amém. 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 Obrigado.